Olá amigas, olá amigos, o assunto do nosso vídeo de hoje é sobre esta foto. Esta semana eu li no jornal Correio Brasiliense e em outros meios do centro do país sobre uma notícia um tanto inusitada. Na cidade de Paraíso do Tocantins, uma avenida foi pavimentada com asfalto e uma árvore foi mantida no meio da via. Então eu fui buscar as informações diretamente na fonte, ou seja, no site da prefeitura e trouxe aqui para vocês. A cidade de Paraíso do Tocantins fica a 63 quilômetros da capital Palmas, no estado Tocantins, e tem pouco mais de 49 mil habitantes. No dia 6 de julho, a prefeitura publicou a seguinte notícia. Pé de cajá na avenida Piracicaba será preservado, afirma a prefeitura de Paraíso. A prefeitura de Paraíso do Tocantins, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informa que a pavimentação asfáltica na avenida Piracicaba, no setor Jardim Paulista, não causará impacto na cajazeira, que com o avanço da obra ficou no meio da via. Tanto a prefeitura quanto o prefeito Moisés Avelino nunca tiveram a intenção de derrubar o pé de cajá, tanto que toda a obra foi executada em torno dela. Vamos preparar um canteiro e sinalização no local e via, para preservar a árvore, sem dispensar a segurança daqueles que trafegam na região, informou o secretário de infraestrutura, o Biratã Carvalho. Outro ponto levantado pela gestão, na hora de decidir pela permanência da árvore, é que ela está ali há muito tempo, mesmo antes da pavimentação, e não há registros de acidentes, acrescentou o secretário. E a notícia que chamou a atenção dos demais veículos de comunicação do centro do país é a seguinte. Cajazeira, no meio da vida Piracicaba, é sinalizada pela prefeitura de Paraíso. E esta matéria está assinada por Sida de Souza. E a foto é de Anderson Vieira. A prefeitura de Paraíso do Tocantins, por meio da Secretaria de Infraestrutura, já começou o trabalho de sinalização em torno do pé de cajá, que está no meio da Avenida Piracicaba, no setor Jardim Paulista. A obra tem como objetivo evitar acidentes no local e preservar a árvore frutífera, que se tornou um símbolo para os moradores da região. De acordo com o secretário da pasta, o Biratã Carvalho, foram colocadas duas lombadas quebramolas em ambos os sentidos, para os motoristas diminuírem a velocidade. Uma linha com tachões iluminadores para a noite refletirem, e, por fim, será construído um canteiro em volta do pé de cajá, onde serão plantadas algumas flores para valorizar e evidenciar ainda mais a árvore. O prefeito Moisés Avelino e sua equipe estão levando a cabo várias obras de melhorias na cidade, principalmente pavimentação asfáltica, que contempla 12 setores da cidade. Assim são os chamados bairros. E eu quero dizer para vocês que aqui na minha cidade, Viamão, no estado do Rio do Sul, também temos uma rua, onde tem uma figueira no meio da via. Trata-se da Rua Crescêncio de Andrade. Ela fica atrás da Igreja Matriz da cidade. E eu vou deixar aqui duas fotos para que vocês possam conferir. Obrigado e até o próximo vídeo.